Olá, Aquarianos! Eu me chamo Isabelle e hoje eu vim trazer a sua leitura específica para a vida profissional. Se você ainda não viu a leitura geral para o mês de janeiro para os Aquarianos, eu vou deixar aqui no card, corre lá e assiste que pode ter alguma coisa para você. Tem também a leitura específica para relacionamentos, tá bom? Só você ir lá nos vídeos e procurar. Lembrando, gente, que é uma leitura geral, então nem tudo vai ressoar com a sua energia e nem tudo vai ser para você. Pegue só o que for e o que não for, solte, tá? Você pode olhar os outros vídeos do canal ou aguardar os próximos vídeos. Lembrando também que o tempo é fluido. Para algumas pessoas isso pode já ter acontecido, está acontecendo ou vai acontecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha o vídeo. Para ajudar no crescimento do canal. Vamos lá. Vamos ver o que vocês estão passando na vida profissional. Gente, até agora o que tem de gente mudando de profissão aqui nas tiragens, energias muito parecidas. Isso que eu já gravei até agora. Vamos ver se vocês estão satisfeitos profissionalmente. Valores. Adeus ao passado. Vocês deixando para trás. Também trocando de emprego, aquarianos? Será? O que mais? Abandonando o emprego que não tem mais nada a ver com vocês? Se alinhando ao propósito de alma? Olha, que legal. Aprendendo novas coisas? Centrado. Bom, aquarianos. Aqui eu estou me conectando com aquarianos que estão abandonando alguma coisa. Eu sinto aqui que vocês estão fazendo algum trabalho espiritual, tá? Bom, o que eu senti aqui, primeiro, é que grande parte de vocês já abandonaram ou estão querendo abandonar, ó. Adeus ao passado e valores. Pode ser aqui que, se eu não me engano, em uma das tiragens passadas, saiu sobre despertário espiritual para vocês, aquarianos. Então, eu acho que eu estou me conectando com esse mesmo grupo, tá? Porque aqui vocês estão abandonando. É como se vocês tivessem feito um trabalho de reavaliação, sabe? Do que vocês realmente querem, do que realmente faz vocês felizes. E com essa carta da comunhão, eu sinto realmente o despertar espiritual. Vocês agora querendo fazer algo que ajude o coletivo, sabe? Ajudando outras pessoas. Trabalhando em grupo. Inclusive, aqui podem ser trabalhos terapêuticos, tá? E se for um trabalho, por exemplo, convencional, é um trabalho... Gente, se eu cuspi, desculpem. Se for um trabalho convencional... Não sei se sai no vídeo, né? Vocês aqui estão trabalhando em uma empresa onde existe cooperação, tá? Ó. O trabalho em grupo, tá? Com essa carta aqui da imitação... Deixa eu fechar a janela, porque tá... Muito barulho. Com essa carta aqui da imitação e do centrado... Eu sinto que vocês podem, inclusive, tá fazendo algum tipo de curso aqui. Tá vendo? Porque tem o... Ó. Um monge meditando, ensinando. E aqui você já meditando, tá vendo? É como se você estivesse aprendendo alguma coisa e eu sinto que é relacionado a isso. Terapêutica, espiritualidade, alguma coisa de cura, curso de reiki... Alguma coisa pra ajudar e pra trabalhar a sua espiritualidade, tá? Os desgastes... Os desgastes... Os desgastes junto com valores. Ou seja, vocês realmente querendo sair de tudo que não tem mais a ver com você. Sabe? Minha paz vale mais do que isso. Isso. Uma coisa assim, o que é que adianta estar com o dinheiro cheio de... O bolso cheio de dinheiro... E... Não tá feliz, né? As pedras... A justiça... Tá vendo aqui? A justiça chegando pra acabar com os desgastes, ó. O que eu sinto que vocês foram conduzidos pra isso, né? Realmente. Eles vieram confirmando. Que houve esse trabalho de despertar espiritual aqui. E vocês agora querendo trabalhar com coisas que não sejam só por dinheiro, né? Que sejam coisas que façam vocês felizes, ó. Aqui a carta da espiritualidade caiu fora da mesa. Então, vocês já saíram ou estão saindo da zona de conforto, sabe? Vocês estão saindo, ó. A torre aqui, ela me mostra você preso, né? Então, você não quer mais ficar preso dentro de um escritório. Você não quer mais ficar pensando só em você. Só no seu umbigo. Você tá pensando além, sabe? Você quer fazer algo que te faça feliz e ao mesmo tempo você possa contribuir com as outras pessoas. O aviso. É realmente isso. O que mais, por favor? Não virou, não vou pegar. O mensageiro. O mensageiro. Vocês ainda estão caminhando. Vocês ainda estão saindo da torre, percebendo algumas coisas, tá? E aí, com a carta do aliado aqui, ó, no fundo do deck, eles vieram falando, é... Confia e vai por aí mesmo, tá? De agora pra frente, gente, nós estamos entrando numa era, ó, embaixo, sai a carta das perdas. A carta das perdas é o fim de um ciclo. Ou seja, você vai deixar pra trás uma vida que você teve, enfim, você vai iniciar uma nova jornada, uma nova etapa da sua jornada, tá? E o que eu tava falando de agora pra frente, gente, nós estamos entrando em uma era onde as relações kármicas, superficiais, estão ficando pra trás. Agora é uniões com propósito, tá? Então, seja profissional, seja alianças profissionais, seja alianças afetivas, seja amizades, tudo agora é com propósito, pra haver troca, pra que todos cresçam e evoluam. Essas relações de superficialidade, de interesse, estão todas ficando pra trás. Então, se vocês estão realmente aqui e se você se conectou com essa mensagem, você está sentindo essa necessidade de fazer algo que você realmente ama, de você se divertir no seu trabalho, se sentir bem no seu trabalho, se sentir útil no seu trabalho, fazendo bem pro outro, auxiliando a evolução do outro, vai e confie, porque é a sua espiritualidade que tá te guiando por esse caminho, porque realmente nós estamos entrando em uma nova era onde são essas as profissões, inclusive vão surgir novas profissões. Então, se você ainda não se encontrou profissionalmente, agora é a hora de você se encontrar, é a hora de você realmente ir avaliando o que você gosta, o que você não gosta, o que você tem vontade de fazer. Se você quer fazer algo que ainda não é convencional, crie, tá? Muitas profissões agora, de agora pra frente, vão surgir novas profissões, profissões assim que já estão ultrapassadas também com avanço tecnológico, vão ficar pra trás. Então, vai haver, está havendo uma renovação sim. Por isso, e isso não saiu só na tiragem de vocês, tá, Aquarianos? Em várias tiragens aqui no canal, eu tô captando a energia de muitas pessoas que estão realmente querendo transicionar de profissão, sabe? Não estão aceitando mais qualquer tipo de trabalho, né? Até porque essa separação não existe. Não existe vida pessoal, vida profissional. Existe a vida, né? Você tem que estar feliz em tudo, porque quando você está no trabalho, você também está vivendo. Então, você não pode passar, sabe, boa parte da sua vida só trabalhando pra que você viva no final de semana. A vida não é assim, você tem que viver todos os dias, tá? Até porque você não tem garantia de nada de quanto tempo você vai ficar por aqui, né? Então, siga mesmo por esse caminho que a sua espiritualidade está te guiando, ó. Vou tirar mais uma de conselho aqui pra vocês. Mas eu sinto que vocês estão no caminho certo, tá? É a hora de renovação profissional aqui pra vocês. Ó, pra que vocês vivam plenamente. Eu acabei de falar, tá vendo? Como o tarô é incrível. A vida é pra que você esteja bem todos os dias. Não só aos finais de semana, né? Vivendo plenamente. Você trabalhando satisfeito, feliz, em paz, sem competição, no seu tempo, fazendo o seu melhor, o que é confortável pra você, sabe? O que está também ao seu alcance, não querendo competir com quem tá caminhando do seu lado e indo no seu tempo, né? Sua tranquilidade. Com serenidade. Com totalidade. Tá? Vou tirar com o tarô cigano. Com segurança. Com segurança. Carta do mar, no fundo. Aqui, gente, com a carta do mar, eu sinto que você realmente ainda tá passando por esse processo de cura, tá? De tá saindo de uma situação e indo pra outra. Então, ainda tem algumas coisas que você precisa trabalhar e você já está trabalhando, tá? Mas aqui, sobretudo, é de vocês irem caminhando, tipo assim, não é pra vocês se preocuparem e correr, sabe? Vocês vão ir andando no tempo de vocês, com segurança. Ó, dando passos firmes. Dando passos enraizados. Construindo bases firmes, sabe? Pra que vocês possam construir algo que seja sólido. Verdadeiro, concreto, no tempo de vocês. Não se preocupem com a demora. Não se preocupem com o tempo. Não se preocupem com como vai ser. Apenas vai indo conforme as coisas vão surgindo, tá? É isso que eles têm pra vocês, tá bom, aquarianos? Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, porque ajuda muito o crescimento do canal. Tá bom? Fiquem com Deus. Grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.